Na Avenida Vermelha, Rua 24, Setor Gaslota, tem esse box aqui de moda blogueirinha pra vocês, ó. Deixa o pessoal passar aqui pra me mostrar as peças direitinho pra vocês. Olha só, a gente tem esses conjuntos aqui, ó. Que tá bem lindo. Olha só. A saia bem curtinha. Aí tem detalhe aqui de zíper. Olha só o estilo do cropped. Esse modelo saia R$50,00, tá certo, gente? Também tem esse outro modelo, ó. No mesmo tecido. Olha só. Também R$50,00. Olha aqui tem mais peças. Olha só, menina. Aqui tem mais peças, ó. Olha esse modelo em preto. Vou te perguntar o valor certo pra vocês. Ah, gente, R$55,00, ó. Tá bem arrumadinho. Tem bojo, viu, gente? Aí a saia é bem curtinha. Aí aqui tem esse outro modelo. Esse modelo sai quanto? R$35,00. É o conjunto? Gente, o conjunto R$35,00. Tá certo? É short side. Aí aqui tem mais peças. Ali também tem outras coisas pra vocês. Também trabalha com calça. Aqui tem outros modelos, ó. Olha só esse modelinho. Tá linda. Aqui tem esse outro modelo. Aqui também tá perfeito. E tomara que caia esse modelo, ó. Esse modelo sai a R$25,00. Tá certo, gente? Aqui tem mais peças, ó. Ali também tem outras coisas pra vocês. Ela envia a partir desse modelo. Olha esse modelo ali que não tá linda. Ela envia discussão e correio também, tá certo? Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só. Esse é o contato. Eu tenho também aqui doia. Estilo blogueirinha aqui, tá, pessoal? Teve até um escrito que me pediu. Aí aqui tem mais peças, ó. Muito valentina aqui pra vocês. Só chamar ela aí no WhatsApp, tá, gente? Pessoal, eu tô aqui na Avenida Laranja, R$17,00, do Brasil. Pra passar o fabricante de confiança pra vocês, tá certo? Eles trabalham com blusinha. Gente, melhor é o valor dessas blusas. Qualquer peça sai R$10,00. Muita modelo diferenciada aqui pra vocês. Olha só esse modelo. Esse modelo aqui é no crepinho, tá certo? Gente, tem do M ao GG as peças. Aqui tem mais modelos, ó. No xadês também. Tem muita variedade no xadês, tá certo? Várias cores de xadês pra vocês. Deixa eu mostrar mais modelos de peças aqui pra vocês. Olha só, gente. Cada modelo perfeito tem por aqui. Muito lindo, né, gente? As peças. E melhor é o valor. Tá bem difícil de encontrar peças por R$10,00 aqui na feira. Então, já aproveito pra fazer pedido de vocês. É de confiança, tá? Vai interesse certinho pra vocês. Aí tem na viscose e no crepinho também, tá, gente? Todas tem a alçinha regulável, tá? Tem muita variedade de estampa pra vocês. Toda semana sai estampa diferente aqui pra vocês, tá certo? Então, não vai ficar aquela coisa repetida da mesma estampa ali ao lado de vocês. Muita estampa linda, viu, gente? Eles trabalham. Olha só. Esse modelo aqui no crepinho. Tá bem lindo. Aí tem no xadês. Tem no animal pink também. Tem muita peça linda aqui pra vocês. Aqui tem mais peças, ó. O tamanho. Tem do M ao GG, tá, gente? Aí aqui tem mais. Tem peças no poar também. Pra quem gosta do poar, né? Aqui tem mais mercadoria. E pode comprar sem medo, né, gente? É de confiança. Vai entregar tudo certinho pra vocês. Olha só. Esse é o contato do Wilson. Deixa eu ver esse foco aqui. Esse é o contato dele. Só fazer a opinião de vocês que ele vai entregar tudo certinho, tá? Envia excursão, correio e transportador. E envia em Santa Cruz em todo o tema também. Só fazer a opinião de vocês aí, tá, pessoal? Olha só. Cada peça é perfeita.